Tratamento da AIDS vai começar mais cedo para reduzir infecções causadas pelo vírus. Convênios entre prefeituras e Fundação Nacional de Saúde podem ser acompanhados pela internet. E veja também, margarinas, temperos, caldos e cereais entram na lista de alimentos que precisam reduzir o sódio até 2020. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Fiscalização eletrônica reduz acidentes nas rodovias. Estádios para a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014 estão dentro do cronograma previsto. De olho na preservação ambiental, Instituto Chico Mendes contrata mais brigadistas no combate a incêndios. Só neste ano, mais de 1.700 pessoas foram contratadas para atuar na prevenção e combate a incêndios. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Sal demais nos alimentos pode fazer mal à saúde. Foi por isso que o Ministério da Saúde assinou mais um acordo hoje com as indústrias para reduzir a quantidade de sódio em alguns alimentos. Segundo o IBGE, o brasileiro consome uma média de 12 gramas de sódio todos os dias. O valor é bem maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, o consumo diário deveria ser de menos de 5 gramas. Para especialistas, esse excesso é refletido na saúde de nossa população. Uma pesquisa realizada com mais de 54 mil brasileiros em 2011 revelou que a hipertensão arterial atinge 22,7% da população adulta. Se o consumo diário de sódio for reduzido para o que recomenda a OMS, os óbitos por acidentes vasculares cerebrais podem diminuir em 15% e as mortes por infarto em 10%. Além disso, um milhão e meio de brasileiros não precisariam de medicação para hipertensão e a expectativa de vida aumentaria em até 4 anos. O acordo assinado hoje estabelece metas nacionais de redução de sódio em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas até 2015. Essa é a terceira etapa de um conjunto de acordos firmados desde 2011 e que já estão reduzindo a presença de sódio nos seguintes alimentos. Macarrões instantâneos, pães, mistura para bolos, salgadinhos de milho, batata frita e palha, biscoitos e maionese. Somadas todas as etapas, a previsão é que mais de 20 mil toneladas de sódio estejam fora das prateleiras até 2020. A indústria investiu, só para ter uma ideia, no ano passado, qualquer coisa como um pouco acima de 18 bilhões de dólares. Isso significou não somente a construção de novas fábricas, novas unidades, expansão interna, etc., mas muito principalmente o desenvolvimento de produtos, inovar em produtos novos, produtos mais saudáveis. E certamente uma parcela grande disso foi em pesquisa de alternativa para substituir esse produto, o sal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou que o acordo assinado nesta terça-feira está inserido no Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e complementa a alimentação saudável já buscada nas escolas de todo o país. São duas estratégias que andam em conjunto. De um lado, a adesão da indústria de forma voluntária para produtos com menor teor de sódio, os produtos industrializados, e do outro, uma melhor qualidade da merenda escolar. A partir de agora, quem tem AIDS vai poder receber o tratamento com antirretroviral já no início da doença. A expectativa é reduzir as infecções associadas à AIDS e minimizar a transmissão do vírus. A medida também inclui uma possível antecipação do início do tratamento para pessoas que têm relacionamento fixo com quem tem AIDS. Pelo menos 35 mil pessoas que não estavam no grupo indicado para o uso dos medicamentos devem ser atendidas. O investimento estimado para a inclusão de pacientes é de aproximadamente 120 milhões de reais ao ano. E para tornar mais transparente os convênios entre a Fundação Nacional de Saúde e as prefeituras, foi lançado hoje um sistema de monitoramento de convênios. Qualquer cidadão pode acompanhar, basta acessar o site que está na tela. A Funasa hoje administra cerca de 12 mil convênios de saneamento relativos ao programa de aceleração do crescimento. O Brasil quer aprimorar a política brasileira de imigração e estuda, por exemplo, como aproveitar a mão de obra qualificada que vem do exterior. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A ideia é trazer para o Brasil uma mão de obra qualificada para ser utilizada em setores econômicos, por exemplo, que necessitam desta mão de obra. Quem vai conversar com a gente e dar mais detalhes sobre o assunto é o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa noite, ministro. O governo brasileiro quer aproveitar, por exemplo, esta mão de obra que na Europa está sofrendo com a impossibilidade de empregos, principalmente na Espanha, por exemplo, e atraí-la para o Brasil, esta mão de obra que geralmente é uma mão de obra qualificada, a partir das necessidades do governo brasileiro neste momento? Boa noite. É, nós precisamos fazer isso. O Brasil é uma sociedade composta de várias raças, vários países, vários povos. Nós temos o português, o africano, o imigrante japonês, o italiano e vários outros. E, para se ter uma ideia, no começo do século passado, nós tínhamos 7% da mão de obra brasileira era formada de imigrantes. Hoje, somente 0,4%, o que é uma queda brutal. E decorre exatamente do fato de nós, desde meados do século passado, não termos uma política migratória que atenda às necessidades do crescimento brasileiro. Então, nós resolvemos enfrentar esse problema. Uma parte das imigrações, elas decorrem de movimentos e de atitudes humanitárias por parte do país. Essa não é objeto da nossa análise, reflexão. Nós vamos cuidar de saber da mão de obra qualificada. Quais as necessidades que o país tem? Que setores da economia necessita de mão de obra já? Como nós podemos estimular a vinda desses setores, desestimular a vinda de outros setores que não são necessários? E essa visão decorre do fato de que nós precisamos fazer isso agora. O processo educacional, a qualificação da mão de obra brasileira é um processo de longo, de médio e longo prazo. E nós precisamos resolver agora, não só atendendo as demandas dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, que carecem dessa mão de obra qualificada, como também estimulando a transferência de tecnologia. E a melhor maneira de transferir tecnologia é através da cabeça, através da experiência, é através da capacidade do trabalhador, do técnico, do tecnólogo, de se incorporando ao processo produtivo brasileiro, participar, aplicando o seu conhecimento aqui no Brasil e fazendo com que a nossa produtividade aumente e que, consequentemente, aumente a nossa capacidade de não só distribuir renda para o trabalhador, como também aumentar a competitividade do nosso produto. Obrigado pela entrevista. O Grupo de Trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vai se reunir mensalmente até o mês de novembro para discutir o tema. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Para reduzir os acidentes com mortes nas rodovias do país, a partir de setembro, mais de 2.700 fiscalizadores serão instalados nas estradas. Estradas em boas condições, um convite para o motorista pisar no acelerador. E como conscientizar esse motorista para evitar acidentes? Se tivesse barreira eletrônica para o pessoal diminuir a velocidade, seria bom, né? O motorista tem razão. Instalar radares fixos, barreiras eletrônicas como essa e controladores de avanço de sinal vermelho obriga os condutores de veículos a diminuírem o ritmo. E isto faz parte do planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que desde o ano passado colocou em operação o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. E as estatísticas já mostram resultados positivos. De janeiro a abril de 2012, houve 2.405 acidentes a menos que no mesmo período de 2011. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e mostram ainda uma redução do número de vítimas fatais que caiu quase 5% em todo o Brasil. Em Minas Gerais, estado com mais rodovias federais, existem 162 equipamentos em operação. E a redução no número de acidentes com mortes foi de 15%. A nossa expectativa nos pontos monitorados é de chegar a uma redução de 50% de número de acidentes. Incluído no PAC, o Plano de Fiscalização Eletrônica do DENIT prevê investimentos de R$ 770 milhões em cinco anos. Ao todo, vão ser instalados 2.700 fiscalizadores eletrônicos até o final de 2013. Sobre a fiscalização eletrônica, o DENIT informa que quem receber uma notificação de autuação como essa e quiser recorrer, deve enviar carta registrada no endereço que está indicado na notificação. A previsão é que a partir de setembro, todo esse processo seja feito pela internet. O link DENIT Cidadão vai permitir que o motorista faça consulta de infrações, emita certidão de nada consta, boletos para pagamento. Breve, breve, nós estaremos disponibilizando no site do DENIT, no portal DENIT Cidadão, uma ferramenta de comunicação com a autoridade de trânsito. Nessa ferramenta, o cidadão, dentre outras coisas, ele vai poder impetrar a sua defesa de autuação. As obras dos estádios para a Copa das Confederações, que já é no ano que vem, e para o Mundial de 2014, não param. Fortaleza, Salvador, Brasília e Belo Horizonte já estão com mais de 50% dos projetos concluídos. O Brasil é a bola da vez. São duas competições internacionais nos próximos dois anos. A Copa das Confederações, em junho do ano que vem, e a Copa do Mundo, em 2014. E para a bola rolar redonda, os cenários precisam estar preparados. São 12 estádios que estão sendo reformados ou construídos. O de Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha, terá um investimento total de 812 milhões de reais. e capacidade para receber até 70 mil torcedores. É um dos mais adiantados do país, com 69% das obras concluídas. Dinâmica que se justifica pelo calendário. A abertura da Copa das Confederações acontece no Estádio Nacional de Brasília. Outras cinco arenas também vão sediar jogos do campeonato. Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As obras da construção dos estádios relativas à Copa das Confederações estão dentro do prazo. A maioria com entre 60% e 80% já de execução das obras. O que nos dá uma sinalização clara de que as obras estarão completas entre o período do final deste ano, de 2012, até fevereiro de 2013. Portanto, plenamente dentro do prazo para serem preparadas e testadas para a Copa das Confederações. O Mineirão, em Belo Horizonte, está com 70% das obras concluídas. Tem investimento de 695 milhões de reais. O BNDES financiou 400 milhões. Em Fortaleza, o Castelão, está com 83% das obras concluídas. São quase 519 milhões de reais. E o financiamento do BNDES é de cerca de 70% do valor. Já os outros 13 estádios, que vão sediar os jogos da Copa das Confederações, a Arena Pernambuco, em Recife, o Maracanã, na capital carioca, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, estão, em média, com mais de 50% do projeto original finalizado. O Ministério do Esporte calcula que as obras das 12 arenas da Copa do Mundo de 2014 vão custar quase 7 bilhões de reais. Juntas, elas empregam cerca de 19 mil pessoas. E mesmo nas capitais, onde os clubes não estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como em Manaus e Cuiabá, os estádios vão continuar tendo utilidade depois dos jogos. Este é o princípio da sustentabilidade econômica, uma condição exigida pelo BNDES na hora de emprestar o dinheiro para as obras. Boa parte desses novos estádios que estão sendo construídos estão sendo concebidos como arenas multiuso, que, para além de abrigar jogos de futebol, abrigarão centros de convenções, abrigarão várias atividades econômicas, como centros comerciais, poderão ser utilizados para shows e, portanto, nós temos convicção, confiança de que a sustentabilidade econômica desses estados será garantida para além do evento da Copa do Mundo. Reforço no combate a incêndios florestais. Desde maio, o Instituto Chico Mendes contratou mais de 1.700 brigadistas que foram distribuídos em 100 unidades de conservação nas áreas mais críticas do país. O reforço na mão de obra é necessário devido a dois fatores que, juntos, podem destruir a biodiversidade das unidades de conservação, a seca e a ação do homem. O incêndio natural é causado por raio, é o único que nós consideramos. Então, ele normalmente está associado a chuvas. Então, ele acontece no final da época chuvosa ou no início da época chuvosa, mais para o final do ano. Fora dessa época, que é a época de seca, nós não temos raios, muito poucos raios. Mas, consequentemente, não temos fogo de raio, não é uma coisa muito comum nessa época. Então, os incêndios são causados por humanos, são incêndios antrópicos, que podem ser criminosos ou não. De acordo com o Instituto Chico Mendes, o aumento do contingente, aliado ao uso de equipamentos como helicópteros, carros-pipa e abafadores, proporciona melhores resultados no controle de incêndios. Prova disso é que a área queimada nas unidades de conservação espalhadas por todo o Brasil já é menor que em anos anteriores. Em 2010, foram 340 mil hectares de unidades de conservação queimados. No ano passado, o número caiu para 115 mil. E até 31 de julho de 2012, a área atingida chegou a 94 mil hectares. A maior parte dos registros do primeiro semestre ocorreu nas regiões consideradas mais críticas, como Minas Gerais, Norte de Tocantins e região sul do Amazonas. Em 2010, 25% do Parque Nacional de Brasília foram destruídos pelas chamas. Desde então, nenhum outro incidente foi registrado no local. Ainda assim, as cinco bases de plantão espalhadas pelos quase 43 mil hectares da área ganharam novos integrantes. Só nesta base da unidade de conservação, 14 novos brigadistas foram chamados para reforçar a equipe por um período de seis meses. O trabalho de monitoramento é feito por terra e também pelo alto desta torre. De cima, a vista é privilegiada e é de lá que o brigadista fica de olho em qualquer movimento diferente. Qualquer sinal de fumaça é deslocado primeiramente à moto, porque a moto é... você tem maior agilidade. E confirmando o incidente, já imediatamente já são deslocados as patrulhas, já com os brigadistas, para o primeiro combate. O Daí já trabalhou como brigadista predial, salva-vidas civil e desde maio atua como brigadista florestal. Ele diz que mesmo sendo uma função provisória, trabalha com muita vontade. É muito gratificante para que você possa preservar, preservar para o futuro. Então, apesar de ser de seis meses, mas a gente faz o trabalho da melhor forma possível e é muito gratificante para nós. Um acidente muito comum na região amazônica é o de mulheres que têm o couro cabeludo arrancado por motores de barco, o chamado escalpelamento. E hoje é o dia nacional de combate e prevenção a esse tipo de acidente. Quem tem ao vivo os detalhes é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Desde 2005, a Defensoria Pública da União tem um trabalho de prevenção a esses tipos de acidente e também de assistência às vítimas, que na maior parte dos casos são mulheres das regiões ribeirinhas. Sobre o assunto, eu converso com o subdefensor público-geral federal, Afonso do Prado. Ainda é muito comum esse tipo de acidente? Como que a gente pode diminuir esses números? Ainda é muito comum esse tipo de acidente em toda a bacia fluvial brasileira, com mais destaque para a bacia amazônica. Isso se deve em razão de que esses pequenos barcos, essas pequenas canoas, é um meio oficial, é um meio próprio de transporte destas pessoas e em razão de ter esse eixo com o motor de centro, esse eixo é o que provoca o acidente. O que é que pode ser feito para diminuir esse problema? É esse o trabalho que se propõe a Defensoria Pública da União, em conjunto com os demais parceiros extremamente importantes, no caso, as estruturas de governos de Estado e de municípios e a iniciativa privada. Nesse trabalho, se tem uma preocupação preventiva e se tem também uma preocupação de recuperação das vítimas dessa situação de escalperamento. Nós temos algumas imagens que mostram o sofrimento, como que ficam essas vítimas desse tipo de acidente. Qual que é o apoio recebido por essas mulheres, muitas vezes crianças também? A grande preocupação no projeto desenvolvido pela Defensoria Pública da União, está centrada na questão da dignidade e na questão da humanização destas situações. Essas mulheres, ao sofrerem um acidente de escalperamento, elas têm retirado o seu couro cabeludo e, às vezes, até parte do rosto da face. Esse é um trabalho em que envolve diretamente a participação dessa recuperação da autoestima, tendo nesse protagonismo a necessidade da participação dos sistemas de saúde. E aí entra o poder público colaborando diretamente e entra também a iniciativa privada para com essas mulheres na realização das cirurgias práticas, o que tem que, pelo menos, trazer um certo reconforto a essas situações de vítimas de escalperamento. Muito obrigada pela entrevista. Dados da Defensoria Pública da União mostram que, desde 2005, foram registrados mais de 400 casos como estes. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. A Previdência Social registrou em julho a segunda maior arrecadação da história. Foram quase 22 bilhões de reais. Um aumento de cerca de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor do mês passado só fica abaixo da arrecadação de março deste ano. Incentivar o estudo da matemática e identificar talentos. Esta é a ideia da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que ontem premiou os melhores na competição realizada em 2011. Hoje, na reportagem de Priscila Machado, você vai saber como a experiência de estudantes vencedores da prova contribui nas escolhas profissionais e também serve como critério de seleção de bolsas para o programa Ciências Sem Fronteiras. A Alison tem 21 anos e está nos Estados Unidos, no estado de Montana. O estudante de Engenharia Elétrica de Minas Gerais recebeu bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras e vai passar um ano em uma universidade americana. Acho que vai ser um ganho para mim porque a maior parte do desenvolvimento científico do mundo é feito aqui nos Estados Unidos. Então, com certeza, eu vou estar ao lado dos melhores professores do mundo, entendeu? E provavelmente perto das melhores empresas também do mundo. Então, a experiência que eu vou adquirir aqui vai ser muito boa por isso. Um dos critérios que ajudou a Alison a ser selecionado pelo programa que oferece bolsas de estudo em universidades estrangeiras foi ter participado e recebido medalhas em duas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A Olimpíada de Matemática permite que os estudantes premiados participem de programas de iniciação científica em universidades parceiras. Assim como o Alisson Fernando, de 23 anos, que faz mestrado em engenharia elétrica, também obteve benefícios depois das conquistas na Olimpíada de Matemática. Ele foi medalhista de ouro na competição de 2007. Como prêmio, além de uma viagem, recebeu o direito de participar do programa de iniciação científica na Universidade de Brasília. Você está participando de uma competição e está testando mesmo seus conhecimentos, saber como você está, né? Acho que vale bem a pena, assim. Acho que hoje, ainda mais, traz muito mais oportunidades, né? Porque, sem questão, os projetos estão se desenvolvendo mais, né? Imagino que já tenha outras premiações, além do mestrado e tudo. Então, para quem gosta realmente de matemática e gosta de estudar, acho que vale muito a pena fazer. A segunda fase da edição deste ano da Olimpíada de Matemática será no dia 15 de setembro. Cerca de 900 mil estudantes devem participar. Alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas podem competir. Todas as informações você encontra no site que aparece na tela. Para incentivar a interação entre o público e o artista, estão abertas as inscrições para o programa Residências Artísticas em Pontos de Cultura. A repórter Mara Kenup foi conhecer um projeto. Dar asas à imaginação, sair do próprio ambiente criativo, chegar a um dos pontos de cultura do país, trocar experiências e, enfim, mostrar a arte. É o que propõe um programa do Ministério da Cultura. 50 bolsas de 50 mil reais cada vão ser distribuídas no programa Residências Artísticas em Pontos de Cultura. Um investimento total de 2 milhões e meio de reais. Quem estiver interessado em embarcar nesta viagem cultural, tem até o dia 3 de outubro para se inscrever. Qualquer artista pode participar. O projeto tem que ter interação com a comunidade. É o caso de Henrique Siqueira, que já foi contemplado três vezes. Desenvolveu projetos com desenho, literatura e, no ano passado, trabalhou com a leitura e o meio ambiente. O foco desse projeto era realmente na reciclagem do lixo. Eu senti a sensibilidade de passar sobre a reciclagem e de expandir o projeto para outras cidades. Agora, Henrique quer dar continuidade ao projeto. Montamos um teatro de boneco com essas histórias, que a gente conta a história dos catadores, que chama O Conto do Catador. É um trabalho que integra a proposta de um artista a um ponto de cultura, envolvendo a comunidade num trabalho de interação estética com alguma linguagem artística, que seja a música, o teatro, as artes visuais. O processo dele também está aberto às influências daquela comunidade e que ele está ali também bebendo numa nova fonte de inspiração para o seu trabalho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri